o pessoal vamos comer a to com fome mesmo cheguei primo mas aonde que as a angela foi ela foi lá no oftalmologista ela foi colocar a lente dela para ela enxergar melhor ela não gosta de óculos ah tá cheguei do jogo porque bugou pronto vamos comer eita rose comer não quero porque não rose o que não tô a fim de comer hoje agora eu vou brincar com o meu poppite rose você precisa comer porque você fica porque senão vai você vai ficar desmaiada opa adoro ficar desmaiada eu adoro acidente tá doida rose tô doida sim meu deus rose vem comer primeiro não não tô a fim de comer hoje tá mas você pode brincar brincando e depois eu te chamo pra almoçar ó tá dois mil mais mil mais mil mais mil milhões de anos depois e acabei agora eu vou espelhar para um o que eu tô muito feio não sei o que aconteceu aqui com a minha fada ai eu tô ficando velha mentira eu tô velha mas não rose vem comer tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom ai eu tô ficando muito triste eu tô ficando muito triste eu tô ficando muito triste porque eu não quero comer não sei se você tem que comer agora não vai comer você vai comer agora é para eu comer esse macarrão é come tudo de uma vez agora não 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 eita rose hahaha não gostei da casa não gostei vamos fazer o aviãozinho espera que eu vou fazer o aviãozinho a gente vai comer e se você não comer você vai ver oh não trata-se sua irmã não Hank tá desculpa pronto rose olha o aviãozinho e que nojo não gostei não quero comer ah rose tem uma coisa que você vai gostar esse purê de batata com ervelha tá bom vou comer não 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 nossa que delícia falei que você iria gostar tch 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 tch